E aí pessoal, nesse vídeo vamos falar de uma ave charmosa, engraçada e divertida, as cacatuas. E se você quer saber alguns fatos e curiosidades sobre essas aves tão populares, assista esse vídeo até o final. Com sua bela plumagem e personalidade forte, este pássaro conquista corações. E não faltam motivos para tê-lo em casa. Porém, como qualquer pet, a cacatua precisa de cuidados específicos. Conhecer melhor essa bela ave é o primeiro passo para quem deseja tê-la como novo animal de estimação. A cacatua não é um pássaro brasileiro, por isso é considerado um animal exótico. Naturalmente, elas são originárias de países como Austrália, Filipinas e Indonésia. Por isso, para ter uma, você precisa adquirir um estabelecimento ou criador certificado pelo IBAMA. Em todo o mundo, existem cerca de 21 espécies de cacatuas. A espécie alba e a crista amarela são as mais comuns, graças a sua personalidade fácil e amigável. Geralmente, esses pássaros possuem uma cor única, na maioria das vezes branca. Às vezes, podem apresentar também tonalidades de creme ou salmão. Elas têm a personalidade ativa, divertida e curiosa. Podem viver até 60 anos e são ótimas companheiras para toda a vida. São geralmente aves indicadas para as famílias grandes e com crianças, e também para pessoas que moram sozinhas. Mas existem cuidados essenciais e importantes para garantir a qualidade de vida dessas aves. Uma das coisas que elas mais gostam é de espaço, pois são aves ativas e adoram brincar. Então é bom garantir lares grandes e espaçosos. Quanto à alimentação dessas aves, o bico forte e curvo da cacatua foi feito para comer sementes, como os papagaios. Por isso, o mais indicado é utilizar ração para cacatua, facilmente encontrada nas lojas de pet shops. A reprodução dessas aves ocorre durante a primavera e verão. As fêmeas põem de dois a cinco ovos e os chocam durante um mês. A cacatua macho também ajuda no choco e na alimentação dos filhotes, que por cerca de quatro meses dependem dos pais. Quanto assim, passam a se alimentar sozinhos. Um fato importante é que essas aves são monogâmicas, ou seja, quando escolhe o parceiro é para a vida toda. As cacatuas são aves amáveis, singelas, amorosas e amigas. Todos que já tiveram contato com uma ave dessa sabem disso. Porém, é também intensamente narcisista. Isso quer dizer que precisa de atenção o tempo todo. Por isso, o aconselhável é o que desejam ter uma ave dessa, devem ser pessoas com tempo disponível para interagir sempre com ela. Outro fato curioso é que essas aves são muito sonoras, gritam, cantam, emitem sons, mas não falam como os papagaios compreensivamente. É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixe aqui no comentário. Não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aqui no Animais do Mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho